Olá, Enzos e Valentinas! Pois bem, eu já acertei que o Kanye West concorreria à presidência, que o fim de Keeping Up with the Kardashians estava próximo e também que Dona Megan ia dar um jeito assim de retornar pra carreira de atriz aos poucos. E a gente tá vendo ela assinando um contrato ali, dublando, narrando um negócio ali na Disney. Por falar em Harry e Megan, assim, eles deixaram a família real, né, lá no Reino Unido e foram pras Américas. E aí tá meio que sobrando um espaço. Quem poderia preencher esse vazio, se não Lady Kate e William? Sim, tudo indica que Lady Kate está esperando o seu quarto bebê real. Eu estou muito animado. E é por isso que eu reuni, assim, as evidências, as provas de que Lady Kate tá, assim, preparando o forninho pra receber um novo bebê. Das duas, uma, né, ou eles estão sovando a massa pra esse pãozinho. Se é que você não entende, ou o pãozinho já tá no forno. A quarentena tem muitos pontos negativos, mas para os famosos, um ponto positivo foi o quê? O baby boom. O boom de grávidas aparecendo durante a quarentena. E tudo indica que Lady Kate está pronta pra entrar pra esse time. Toda essa suspeita começou com que Lady Kate estava se comportando de maneira um tanto quanto diferente, do mesmo jeito que quem tá pra fazer menino, ou quem já está esperando o menino, se comporta. E aí ela tem deixado pequenas pistas que só um olhar atento poderia capturar, do mesmo jeito que ela fez nas outras gravidezes anteriores. Como? Eu te explico. Olá! Prazer! Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau, aqui nesse canal, Breno Moreiru. Aproveita e me segue também lá no Instagram e no Twitter, arroba Breno Moreiru, nos dois. Então vamos juntos analisar os sinais que Lady Kate tem dado para a chegada do quarto bebê real. Tudo começa com uma mudança no cabelo. Pois é, menina. O verão europeu chegou. Lady Kate optou por mechas douradas. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Breno, tá doido? O que que isso tem a ver? Como que ela vai pintar cabelo se ela tá grávida? Calma, meu amor. Pensa assim, quando a gente quer entrar numa nova fase da vida, qual é uma das primeiras coisas que a gente pensa em mudar? O cabelo. Eu, por exemplo, adotei esse cabelo aqui, ó, curto, porque eu tô o quê? Na Estônia. Antes, como você podia ver aí no canal, eu tinha outro cabelo, um cabelo pintado, enfim. O fato dela ter mudado o cabelo, se fosse só essa vez, beleza. Mas na gravidez do Louie, Lady Kate fez o quê? Cortou o cabelo. Por já estar no quarto bebê, né? A gente vê que ela segue um padrão comportamental. Por quê? Ela não pode anunciar a gravidez assim, right away. Ela tem que esperar até que seja o momento certo. De acordo com as regras da monarquia britânica, que eu vou explicar mais pra frente. Portanto, essa mudança no visual é sim um indicativo de buchinho cheio de Dona Lady Kate. Mas não é só isso, não. Lá no dia 3 de março, sim, a época que não tinha quarentena no mundo, Dona Lady Kate foi visitar a fábrica da Guinness, a cerveja, lá na Irlanda. No meio lá da celebração, das palestrinhas, ela foi servida com um pint. Um pint. Não um pin de Guinness. Que é um copo. Nada mais que um copo, um chopp de Guinness, eu acho. Só que enquanto o William tava lá, ó, glup, glup, glup. Lady Kate, pleníssima, apenas segurando o seu copo. Aí você pensa assim, ai, Brenna, às vezes ela tava indisposta, enjoada, sei lá. Claro, né, 3 de março já foi um tempo. Era pro buchinho dela já despontar. Porém, NÃO! Engravidar aos 38 anos pode ser um tanto quanto arriscado. E quando a gente fala de família real, medida de precaução é o que não falta. Logo, Lady Kate já devia ter conversado com o príncipe William assim, Pô, William, vamos encher esse buchinho aí ou o quê? E por eles estarem na fase de sovar o pãozinho real, E isso sim requer cuidado, requer medidas, requer saúde. E por isso, um simples chopp poderia arriscar este processo. Lady Kate, muito sensata. Parabéns, viu fada? Essa brusinha do Arte Ataque não é à toa, não. Não é um DIY pra mim, não. É de dona Lady Kate, príncipe William. E tudo bom? Outro indicativo um tanto quanto singelo, porém muito importante, São as mudanças no calendário. A mudança na agenda de compromissos reais. Isso porque... Além de dividir sua rotina com seus três filhos e o marido, Lady Kate também tem muitos compromissos reais. E o que você tem percebido ultimamente é que Lady Kate tem preferido os compromissos online aos presenciais. Assim como nas gestações anteriores, dona Lady Kate tem reduzido sua agenda. Isso porque, enquanto o William tem frequentemente ido a eventos presenciais, Lady Kate só tá lá na webcam, né? No Zoom. Fazendo aquela vídeo chamada marota daqui pra cima. Sem mostrar o bucho. E obra! Para, caralho! E a gente tem visto ela cada vez mais curtindo o tempo com os filhos, né? Abaixando ali a frequência de atividades. Por exemplo, a visita dela na Mabel's Paint Pot. Sim, ela foi lá nessa loja de doces em que os filhos podem pintar. Reduzir a agenda de compromissos reais não é um mero capricho, não. Isso porque Lady Kate sofre de hiperemise gravídica. Doença essa que torna quase que insuportáveis os enjôos da gravidez. Podendo causar tontura, vômito e até desmaio, menina. Logo, correndo todo esse risco, seria assim... Muito arriscado, né? Tá lá no meio do compromisso real e... Lady Kate também participou do podcast Happy Mom, Happy Baby. Parecia que ela foi assim... Deixou um detalhe escapar. Porque ela tava falando sobre as experiências ruins que ela teve nas gravidezes anteriores. E ela falava que, por ela sofrer de hiperemise gravídica, as pessoas ficavam lá preocupadas, né? Tipo, ô Lady Kate, como eu posso ajudar, menina? E ela falou assim, gente, não há nada que possa ajudar porque é uma doença que é mais forte do que eu. Ao mesmo tempo, ela explicou que acha, assim, incrível saber que seu corpo pode gerar uma nova vida. Ah, Lady Kate, agora eu te peguei, viu, gata? Agora eu queria voltar um pouco no tempo lá em 2019. Porque Dona Lady Kate falou que, sempre quando ela tá perto de menino, ela sente, assim, aquela coceira no útero. Amiga, eu não julgo, viu? Até eu que sou homem e que nem tenho útero, sinta, assim, essa vontade de ter menino quando eu tô perto de criança. E o que que é isso lá de 2019? Tem a ver? Querida, eu não dou ponto sem nó, não. Respeita a minha história. No dia 4 de agosto, ela reuniu 19 marcas pra fazer um mutirão, assim, de doação, justamente pra ajudar famílias em situações difíceis, né, que acabaram de receber um bebê em sua vida ou estão já cuidando de um. Olha aí que mulher caridosa, né? E não somente, ela colocou a mão na massa. E aí, na cabeça dela, devia estar assim, Poxa, acho que eu vou chegar em casa e falar com o William. Falar assim, ou, bora ter mais menino? Eu acho, viu? E agora, se segure-se onde quer que você esteja, porque esse próximo sinal envolve uma quebra de protocolo. Mas sabe o que que não é quebra de protocolo? Deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, arroba Breno Moreiru, e no Twitter, arroba Breno Moreiru, e continuar assistindo esse vídeo. E também comenta-se de abateu aquela ansiedade pra saber quando é que Dona Kate vai finalmente anunciar essa gravidez, meu Deus! Posso começar a falar dessa quebra de protocolo desse casal 2020 da realeza, diferente de Harry e Meghan? A especialista em família real britânica, Victoria Orbiter, estava discutindo sobre as dificuldades anteriores, né, nas gestações de Lady Kate, e disse o seguinte, espia só que eu vou ler pra gente. Isso se traduz em português para Lady Kate dará a luz em um hospital, para garantir a segurança dela e do bebê. A quebra de protocolo está justamente por não ter o bebê no Palácio Real, e sim em um hospital. Portanto, assim, né, dá pra gente passar um pano nessa quebra de protocolo, até porque a gente tá falando de segurança, né, dela e do bebê. Dá até um alívio, né, menina? Saber que esse casal 2020 tá ali mantendo a tradição britânica. Mas aí você deve pra pensar assim, não, mas que trabalheira, amiga. Esconder isso tudo? Pra quê? Pra quê que você vai querer esconder isso tudo? Gente, família real. Você quer uma família mais metódica, sistemática do que essa? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que tem que esperar o momento certo pra anunciar tudo? Ele não dá um ponto sem nó, não. Não é igual Harry e Meghan que mandam uma carta e nem comunica com a rainha, não. Aqui é diferente. respeita a história deles. De acordo com o protocolo real, uma notícia dessas não deve ser dada de qualquer jeito. Além do mais, ela não pode competir com outras coisas que estão acontecendo ali na família real e muito menos Lady Kate e Meghan podem estar grávidas ao mesmo tempo, né? Pra não dividir tanto a atenção. Logo, Lady Kate que a bicha não tem o Instagram, não tem o Twitter, não pode conversar com muita gente ela tá ali fazendo o trabalho dela porque ela gosta da gente, né? De soltar pequenas pistas ali, ó. Na mocada, na silenciosa. Pra comunicar pra gente o seguinte. Ou, tô esperando um menino aqui, hein? Se eu fosse você, já ia preparando. Mas, não fala o que eu te falei, beleza? Ou, não fala o que eu te falei, beleza? Apesar dos pesares, claro, né? que, assim, todas as gestações anteriores de Lady Kate também foram conturbadas. E essa nova gravidez não vai ser diferente. Mas, ó, eu aposto que em breve Lady Kate e William vão estar anunciando o quarto bebê real. Até porque a Rainha Elizabeth também teve quatro filhos. O príncipe William e Lady Kate, como bons exemplos, né? Da família real, vão querer seguir os mesmos passos da rainha pra manter a tradição ali. Então, minha filha, pode esperar que esse novo bebê já está a caminho. Claro, né? Que pipoca naquelas perguntas na nossa mente? Vai ser menino? Vai ser menina? Chá de revelação? Não adianta a gente esperar. Mas vamos fazer um bolão aqui sem apostar dinheiro, óbvio. Você acha que vai ser menino ou menina? Qual seria a sua sugestão de nome? Ansel? Ou Valentine? Ou Valentina? Let me know em the comments below. E agora a gente continua essa conversa aí nos comentários, né Ansel? Né, Valentina? Um beijo e te espero pro próximo vídeo, neném. Tchau!